Não falta mais nada nesse país. Isso é uma possibilidade. Nós estamos vivendo tempos de muita escuridão no Brasil. Essa intervenção militar no Rio de Janeiro pode ser uma porta entreaberta para um estado de exceção mais transparente no Brasil. Vou repetir, já estamos vivendo um estado de exceção. Já estamos vivendo suspensão de garantias e direitos. Com isso aqui, nós poderemos ter a repressão direta, inclusive a movimentos sociais, ou principalmente a eles. Então, é de se fazer uma reflexão. A segurança brasileira é uma questão muito séria. Todos os nossos estados estão sofrendo muito com o problema de segurança. Mas ela não é uma questão que se resolva de maneira simples com uma intervenção como essa que está se pretendendo. Ela é uma intervenção maior. Quando nós dizemos que temos que investir em políticas sociais, em trabalho, em emprego, em renda, em cultura e lazer, nós queremos dizer que temos que investir naquilo que é preventivo à questão da violência. Ou preparar a nossa sociedade, as nossas comunidades, para que tenham perspectiva e esperança. Quando nós temos que investir em segurança pública, nós temos é que aparelhar as nossas polícias, mas não só com questões de repressão, não só com aparelhamento de repressão, mas também com inteligência, para que possamos precaver, para que as forças de segurança possam antever os problemas. E aí sim, ir lá, no cerne deles, para que a gente não tenha violência na sociedade. Mas isso não existe hoje, porque não existe dinheiro. Cortaram o dinheiro do orçamento da União para isso? Cortaram. Essa casa aqui cortou. Não existe. Então não há que se falar nisso. É muito grave o que nós estamos vivendo nesse país. É muito grave o que nós estamos vivendo. E aí